Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan, esse aqui é o Cupim, gerente. E aí, gerente? E aí, pessoal. Beleza? Beleza. Galera, hoje o vídeo tá bem complicado, sabe? Porque vocês devem imaginar onde a gente já tá, né? Tá vendo aqui? Aqui é um pasto. Do lado de cá é um canavial. E aí, galera, vocês comentam direto no comentário o que aconteceu com a bezerra da cana, que já faz muito tempo que ela tá na cana. E sabe o que aconteceu, galera? Quem vai contar pra vocês é o Cupim. Aconteceu que ela tá na cana ainda. Tá na cana ainda, galera. Ela faz mais de 15 dias. A gente não consegue capturar ela. Essa bezerra é muito esperta, muito ligeira. A gente vem atrás dela de cachorro, de cavalo, de que mais, né? Charrete, avião. Só faltou avião e drone. Galera, a bezerra tá aqui escondida ainda na cana. Ela não consegue tirar. A gente já abriu a cerca em tudo quanto é lugar. Já tá despregada a cerca e nada. Então nós decidimos fazer uma armadilha pra capturar ela. Galera, enquanto esse tempo todo que ela tá dentro da cana, o Jean vem aqui e coloca água pra ela, né, Jean? E aí, galera. Todo dia, a tarde, o Jean vem e coloca uma água pra ela aqui, pra ela poder beber, porque aqui na cana não tem água. E aí ela tá bebendo água, Jean? Tá. Aí, ó, galera. Ela bebe a água aqui. Ele enche esse galão. E hoje a gente vai fazer uma armadilha pra ela. Vai colocar esse galão de um jeito estratégico aqui pra tentar capturar ela, porque a gente não aguenta mais, ó. O rastro dela tá tudo aqui andando na cana. Só que ela é muito ligeira. A gente já veio aqui com o caminhão, com o cavalo, tentou pegar. E é impossível capturar essa bezerra. Bem difícil mesmo. Mas, galera, antes de a gente fazer essa armadilha aí, vocês sabem que a gente tá fazendo uma novena. durante nove dias, né, Jean? A gente tá rezando o Pai Nosso aí pra dedicar pra todas as pessoas que estão em leito do hospital, que estão passando mal. Então a gente vai rezar. E vocês que puderem rezar com a gente com muito fervor e fé, a gente agradece pra poder dedicar a oração pras pessoas que precisam. Quantos dias já faz? Seis? Sexta-feira. Foi sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Seis dias, galera. Então vamos lá. Se vocês puderem acompanhar aí no sofá de casa, o Pai Nosso com a gente é bem rapidinho. Ajuda a gente aí pra dedicar o pessoal que tá precisando. Vamos lá, Jean? Bora. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em citação, mas vivais do mal. Amém. Pra todo mundo que tá precisando de oração. E pra todo mundo que estiver no leito do hospital, que Jesus passe. E dê um sopro no pulmão pra voltar a viver aí. E também é quem perdeu o ente querido. Você quer dedicar alguém, Jean? Não, faço das tuas palavras a mim. Amém. Amém. Amém, galera. Putz, meu Deus. Tá vendo aquilo, Jean? Um viadinho. Olha lá, olha lá. Você viu? Galera, ali. Foca lá, editor. Vê se você consegue focar. O editor não vai ver nada. Vamos rabisco só. Galera, estamos no meio da selva e encontramos com um viadinho. O Pinho, vou chegar perto dele. Ah, que jeito, ela lá. É mais fácil pegar o viado do que pegar a bezerra. Meu Deus do céu, galera. Um viadinho ali. Vocês não devem ter visto, não. Tava muito longe, mas se o editor deu pra ver, ele focou e mostrou pra vocês. Eu tô falando que essa selva aqui é bem perigosa. Perigosa, hein, Jean? Ah, aqui tem várias coisas, hein. Bom, galera, é o seguinte. A gente vai lá. Trouxemos aqui um galão. Cadê o galão? O galão tá lá embaixo. Você trouxe o galão lá embaixo? Ué. Pra buscar água. Galera, nós trouxemos um galão, tá lá embaixo pra buscar água. E aqui a gente vai abrir essa cerca sem estragar a cerca, ó. O Jean vai abrir aqui. E aí vamos deixar um vão bem aberto. Mas tem que ser um vão, Gupim, que o gado não entre. E um vão que a bezerra saia. É bem complicado essa missão, mas você vai conseguir? É. Vamos lá? Como é que tá aí o arame? Vou abrir esse vão aqui. É. Melhor, onde ela passa mais? Ela anda mais aqui, ó. Que anda menos. É. Mas aqui o gado tá pra baixo. Você não falou pra galera? O gado tá pra baixo. Mas você fechou o gado pra baixo? É, tá pra baixo. Desde quando? Desde ontem. Ah, então beleza. Então não tem problema. O gado tá pra baixo, galera. Vamos abrir aqui, então. Ok. Agora que eu entendi, o gado não vem no espaço, que a gente vai deixar aberto, vai berrar lá e ela vai vir aqui beber água. Se der tudo certo. Bora lá. O que vocês acham, galera, dessa estratégia? Boa ou ruim? Comenta aí. Se tiver outra estratégia pra pegar a bezerra, vocês me indicam aí que eu não tenho mais condição de fazer nada, não. Aqui, ó. A sujeira dela. Ela passou aqui faz pouco tempo. E a gente vai abrir a cerca e vai resolver esse dilema logo, logo. Vocês vão ver. Galera, o Jean tá soltando aqui, ó. Vai poder soltar tudo. E aí eu vou mostrar um negócio pra vocês. Tá vendo isso aqui, galera? Isso aqui, pra quem não sabe, você sabe o que é isso, Jean? Fiquei sabendo meia hora atrás. Galera, isso aqui é um negócio esquisito. Às vezes você vai andar nas propriedades e vai ver um marco desse aqui, ó. Isso aqui, pra quem não sabe, é um marco de divisão de propriedade. O que acontece? Toda propriedade que é medida, que tem documentação, ela é georreferenciada. Isso aqui é um marco, ó. Dizendo que o engenheiro agrônomo ou engenheiro civil mediu essa propriedade e marcou esse ponto aqui como divisa. Então tem vários pontos desse aqui, ó. Na propriedade inteira. Aqui tem um onde faz curva, tem marco desse aí. Que é pra mostrar onde é a divisa de cada produtor rural. Aí o produtor rural vem e faz a cerca do lado do marco aqui, igual foi feito aqui. Certo? Então pra quem não sabe, às vezes você está andando nos vídeos na roça e vê um marco desse. É pra isso que serve. Pra mostrar onde é a divisa de cada produtor rural, dono da propriedade. Legal, né? Carlos Verdão também é cultura, galera. Eu fiz muito esse trabalho aí. Eu era engenheiro. Eu sou, né? Mas eu não ativo mais. Beleza, galera. O cupim já abriu aqui, ó. Nossa, tô vendo que já... Nossa, já. Abriu, já despregou os quatro vão da cerca. Depois tem que arrumar tudo. Só esse vão, só mesmo? Nossa senhora. Eu acho que é necessário o suficiente que eu abri o outro. Não, eu falo porque ali só falta dois, um pra despregar. Mas você fala abriu do lado de cá também? Não. Então abre lá também. Fazer um vão maior já aqui, tá? Não abre, já chica o arame pra cá. O de cima nem precisa, né? Ela é desse tamanho? Precisa. Precisa, ela é grande? Ah, não lembro. Tanto de vão, mas deixou aberto aqui e ela não passou. Galera, não é fácil, mas a gente abriu o vão. E agora esse balde de água, ele vai ser colocado nessa posição aqui. E aí, ela vai entrar querer beber. E pra ela beber, ela vai ter que dar a volta no pau. E a hora que ela der a volta e beber a água, bingo! Está dentro da propriedade. Isso é a teoria, né? Eu quero ver na prática, né, gente? Porque a prática, galera, leva à perfeição. Mas aqui está difícil. Aqui está bem difícil da gente conseguir essa proeza. Mas comenta aí se você acha que vai dar certo ou não. E já deixa o like e vamos capturar essa vizinha de qualquer jeito. Fome ela não está bastante porque aqui tem bastante capim e ela come. Sede também não porque ela expõe água. Mas eu quero ela dentro da minha propriedade, não na propriedade do vizinho. Vamos puxar. Bora lá organizar aqui. E se você gosta do canal, já deixa aquele like. E vamos torcer para a saída que a pintura dá certo. Estou achando que é bom ficar ali, hein, Jampo? Dormir ali e acampar ali, hein? Vamos dormir de aquela árvore? Uma rede vai em cima? O que vocês acham? Uma rede, uns laços, fica ali em cima, ali, ó. Acampa naquela árvore ali, galera. Bom, galera, beleza. O vão está aberto. Se vocês acham que vai dar certo, comenta. Agora a gente vai lá buscar um galão de água para encher aqui, né, Jean? Bora lá, então. E para buscar água, galera, aqui é na represa. Deixa eu escapar a sede aqui. Vamos usar a moto que está mais fácil. E lá na represa a gente vai buscar água. Vocês vão ver como é que é. Bora lá. Galera, o latão é aquele ali, ó, de água. E a gente vai encher um latão desse. Será que vai dar, Jean? Uns dois, né? Uns dois. E para encher, galera, tem que buscar ele lá na represa. Bora lá, Quinn? Bora. Monta aí, então, que nós vamos lá na represa. Montou? Aqui, ó. Não, que é melhor. Que é melhor. Bora lá, galera. Galera, aqui, ó. Estamos chegando na aguada e a represa é essa. Vamos largar essa moto aqui, Jean, senão nós atola com ela. Vamos descer ali e a aguada boa é essa aguada aqui que a gente vai capturar. Cuidado que tem jacaré já. Cobras e viados. Você viu que viado tem bastante, né? Galera, olha que represa mais linda. Agora eu quero ver para encher essa... Ela deu uma esvaziada, hein? Ó, o problema é isso. E como é que vai encher essa daqui? É, então. E aí, mestre? Você tem alguma sugestão? Eu não sei nada aqui. Galera, estamos... Olha lá, vou pegar uma cordinha. Cadê a cordinha lá? A cumbuca lá. É, vamos lá. Gente, ali tem uma cumbuca, galera, que a gente vai lançar ela na água e trazer água. Ali dá certo. Não, vamos encher na cumbuca. É assim que o processo da roça aqui funciona. É encher água na cumbuca. Para levar para o nosso animal beber. Ó, galera. A gente vai ali. Galera, aqui a captura de água, como é que funciona? Chega, Cupim. Ó, a gente vem até aqui, lança um canecão, tá vendo, já? Já fez muito isso? Lança um canecão, galera, ó. Busca água para a cisterna. Fica mais água fora do que dentro. É assim que antigamente o povo da roça vivia. Agora, você imagina o sacrifício que é para nós fazer água para a bezerra, hein? Nossa, Cupim, três dias para nós encher isso cada um. Tá jogando mais fora do que dentro. Calma, agora é o gargalo dele. Eita, ficando bom agora, filho. Hã? A bezerãozinha aí é... É antiga, hein? Aí já vi muita coisa, hein? Hã? Já vi muita coisa, hein? Já. Galera, estou ligeiro agora para puxar a água, ó. Eu vou secar esse poço aqui. Nossa, não enche logo. Pai, já pensou antigamente na roça se era assim, já? É. O povo vivia bem, né? Galera, antigamente era assim que enchia. Água na roça para beber, para tomar banho, para lavar, para tudo, para o animal. Até na boca. Galera, essa água deve estar tão gostosa que eu vou até beber ela, já. Estou com sede. Deixa eu filmar. Então vai. Tu ouvido? Estou com sede, velho. Joga lá para o pessoal ver e coisa de novo. Aí, galera. Ó. Então vai. Eu estou com sede. Já está acreditando que eu não vou beber. Isso aqui na roça é assim, ó. Antigamente, muita gente fazia isso. O que ela não vai fazer hoje? Eu não é pior não ter ela, não. Olha, copo d'água gostoso. Ó. Cupinho. Você quer um golinho? Está furado, Caideira. Bebe para beber. É bom mesmo? Louro, José. Pode aumentar. Não tem gosto de nada. Vixe, é bom, hein? Ó, o galão quase cai, mano. Rapaz, quase cai. Boa, hein, galera? É um gole? Eu vou beber mais que também chega, né? Galera, é assim na roça. Não tem água. A gente bebe a água da Suti. Bora lá trabalhar e dar água para a bezerra também, que ela está com sede. Bom, galera, capturamos a água, já deixamos a cumbuca no lugar e vamos levar lá para cima. A bezerra está longe, lá no meio da cana. Vocês imaginam, subir até em cima lá, ó. Com isso aqui, até metade do caminho, depois a gente vai pegar a moto e vai subir com a moto. Galera, você gosta dessa vida roça? Já deixa o like aí. A gente tem bastante coisa para ensinar a fazer mais com menos. Isso aqui é mais com menos puro, ó. Não adianta falar que, ah, eu tenho um sítio, mas não tenho energia. Tendo uma água, um rio, você faz muita coisa aí. Beleza? Então dá o like já. Inscreve no nosso canal, dá uma força. A gente está batendo um milhão de seguidores no canal. Dá aquela força para o Carlos Jordão aí. Beleza? Vamos acabar o serviço então. Bora lá. Galera do céu, trouxemos a água aqui, ó. Na cumbuca. E olha só. Já imaginou o tarefa que nós temos que fazer para poder capturar essa bezerra. Galera, o pessoal que é mais velho aí, que já tem experiência, deixa nos comentários, pergunta para a avó, né, Cupim? Para o vô. Porque sempre acontece um tipo de coisa dessa aqui. Qual a estratégia que o vô usa para poder capturar a bezerra que está assim. Para o lado de cá, ela está lá na cana do vizinho. Essa cana aqui tem mais de 30 alqueiros. E para o lado de cá, o passo que ela tem que entrar. A gente não sabe como fazer, mas estamos fazendo desse modo aqui. Colocando água e fazendo com que ela beba água que amansa e depois entra no pasto. Oi, Jean, faz favor. Você não quer pôr o latão para o mesmo lugar? Onde você vai querer pôr o latão? Ah, pôr um metro, dois metros para lá. Tem que ser meio próximo, porque aí às vezes ela não vai querer. Põe aqui mesmo. Não vai. Né? É, porque aqui ela já... É, se ela beber, ela não vai querer voltar, né? Poxa, o que ela vai ser tão burra desse jeito, né? É, o gado, a mãe dela berrando lá para baixo, ó. É. Bom, só se ela vir por lá e não conseguir. Colar um arame ali, né? O certo era abrir os dois arames. Bom, galera, já está despejando a água. Está despejando a água. Faz um túnel, coisa assim, roda-se um galão, Rubinho. Aê, moleque. Olha só, até rudimentais de quantidade de carga, né, o galão. Não acaba nunca, hein? Aí, ó. Deu quanto de água? Dá para beber? Quer beber agora, já? Ah, não, estou aqui. Galera, deu uns 20 litros, né? Aqui, o galão é 20 litros. É. Deu 20 litros de água. Você acha que precisa mais ou já dá para hoje? Dá para hoje, dá. Dá? Dá. Então, galera, disse que dá para hoje a água. Então, a gente vai fazer esse teste. Aí, vai observar se ela vai entrar ou não. Agora, o que mais que precisa ser feito já? Vamos jogar, cortar umas canas e jogar aqui para ela comer. Ela não é tão burra. Eu vou escolher comer a cana, mas cortou do que ela. Ah, não sei não. Será que é interessante abrir aqui também, já? Ou deixa? É aquela coisa que você falou, né? Ah, você falou que ela anda mais aqui, né? É, eu acredito que aqui ela já vai... É, vamos tomar que dê tudo certo. Bom, galera, então deixa nos comentários o que vocês acham aí, se a estratégia aí é boa. Essa ideia aqui é do cupim, se não funcionar é tua, viu, comigo? Galera, funcionar. Se funcionar é minha. É, estou brincando. A gente trabalha em conjunto aí. E eu quero que deixe no comentário a ideia de vocês, mas tem que ser ideia bem criativa do acordo que a gente tem aqui. Aqui é uma encruzilhada, ó. Aqui tem onde ela passa aqui, ela pode ir para lá. É um T. Se você olhar daqui para cá, galera, é um T. Ó. Ela, você está vendo bem aí no vídeo aí? Ela vem de lá, passa reto. E aqui ela vai para trás. E aí, se vocês não souberem, se não der certo essa, sei lá, umas armadilhas de laço aqui, mas o laço pegar para a cabeça é mato, enforca. Não pode. Gente, então tem que ser uma estratégia bem, bem boa para a gente capturar ela aqui. Entendeu? Então deixa no comentário. Ela vem, ela come aqui tudo, ó. Ela está comendo. Mas é isso aí. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa a notificação. Aqui tem de tudo fazer mais com menos na sua propriedade. Estamos tentando capturar essa bezerra aí. E dessa vez eu preciso da ajuda de vocês. Deixa no comentário como vocês acham que deve capturar, se vai dar certo ou não. E vamos ver o que vai acontecer. Depois, se ela entrar ou não, a gente volta com outro vídeo e mostra tudo para vocês. Beleza? Beleza, Kubim? Beleza. Então bora lá. Tudo certo, galera. Bora para outra propriedade. Porque quem tem boi vai trabalhar, quem não tiver não vai. E vamos correr, porque o serviço hoje está bem complicado. Mais tarde a gente volta aqui. Muito like, muito vídeo e até o próximo vídeo. Vamos que vamos, tamo junto. Ajuda a gente a bater um milhão de seguidores no canal. Falta pouco. E é isso aí, galera. Valeu!